Vou fazer esse vídeo aqui rapidinho pra explicar uma coisa Doutor dia ensinei o pessoal Alguém que não sabia, lógico Como você sair com o veículo Sem embreagem No caso aqui eu vejo com o caminhão, tô aqui com o Chevrolet 14000 Na época era o Mercedes Eu fiquei sem embreagem e fui descarregar com esse caminhão Fiquei sem embreagem Agora vou ensinar como é que você sai com ele Primeira, desligado Aqui ó Solta o freio de mão Ele tá engatado, certo? Vai sair andando aí, primeiro ó Não tem ninguém na frente, não corro nenhum risco Saiu andando, primeira Ó, segunda ó De boa, tá vendo o pezinho aqui ó Eu tô em cima da, tô na rampa De uma rotatória aqui Porque tá me fazendo serviço aqui Então, deixa eu espiar bem Embora eu tô saindo da rampa A preferencial é minha É o canteiro É o marco zero Oiei, não vem ninguém Certo, porque eu vou sair Vou pegar aqui essa Doce como mel Sem embreagem, sem embreagem Eu vou Chevrolet 14000 Guarda Couro Tá vendo? Doce Doce como mel De repente você tá num lugar aí Que você não pode É, fazer uma ligação Porque não pega torre Não pega chamada Não pega nada E aí, você vai ficar ali Esperando alguém te roubar? Aí alguém fala assim Caminhão carregado, pesado Cada caso É um caso Mas se ele tiver na descida Você deixa ele dar um embalozinho Vai embora Os motocas sabem isso de cor Isso aqui, ó Quem ainda tá no meio Aô, coisa linda Tamo aqui, ó Travessando a cidade Vamos em outro canteiro agora A outra rotatória Fazendo isso Eu fiquei sem embreagem Com esse caminhão Então eu tive que trabalhar com ele assim Mas você aprende Ah, mas como, hein, grega? Como se tivesse pisando na embreagem A única diferença é que você não vai ter embreagem Ah, mas chegar no sinal Precisa parar Para Se tiver De ladeira assim É complicado Tem que pagar Então você não abre Senão Senão você para